Meu Portugal querido, Minha terra de risos e quimeras e canções, Tens dentro de ti, Esse teu peito encerra, Tudo que faz bater os corações, Tens fado, A canção triste e bendita, Que todos cantam pela vida fora, O fado que dá vida e que palpita, Na calma da guitarra onde mora, Tu tens também a embriaguez suave, Dos campos, da paisagem ao sol poente, E esse sol é como um canto de ave, Que expira à beira-mar suavemente, Tu tens, ó pátria minha, As raparigas mais frescas, Mais gentis do ordo imenso, Tens os beijos, os risos, as cantigas, De seus lábios de sangue, Às vezes penso, Que tu és, pátria minha, Branca fada, Boa e linda que Deus sonhou um dia, Para lançar no mundo, Ó pátria amada, A beleza eterna, A arte, A poesia. Amém. Amém. Amém.